Estamos ao vivo então com o Alfredo Neto, às 7 horas e 15 minutos. O Alfredo tem mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo, é com você. Ana, vamos falar de um encontro amoroso que terminou com dor de cabeça para um trabalhador na noite de ontem, após a pessoa com quem ele conversava por um aplicativo de mensagens, marcar o encontro, encontrar esse trabalhador e depois o acusar de estupro. Isso movimentou o setor policial ontem porque essa pessoa seria um militar que estaria deixando o plantão, estaria indo para a sua folga quando acabou encontrando essa pessoa com quem conversava na sede social. Acabou aí havendo uma intimidade entre as partes e depois disso a pessoa ali, a mulher, acabou acusando esse militar de estupro. O alto comando da polícia militar entrou na situação para poder investigar a situação, conversei com o comando da polícia militar que depois do trabalho investigativo relatou que a versão não foi confirmada pela vítima depois que os militares e a polícia civil conseguiram identificar que a situação não era bem o que ela relatava. De acordo com a vítima, ela teria sido ameaçada pelo homem e levada a um terreno baldio, aonde teria sido obrigada a cometer relações sexuais com ele. Mas depois do trabalho investigativo, foi confirmado que o policial teria conversado com essa pessoa, ambos teriam conversado após o plantão dele, que ele estava retornando para casa e durante essa conversa houve uma afinidade entre ambos e ambos teriam, de livre e espontânea vontade, mantido uma relação sexual, aonde após aquele momento o militar retornou para a casa dele, aonde ele foi descansar e a mulher foi para a casa dela. Na casa dela, ela resolveu ligar para a polícia e denunciar o caso como um suposto estupro. Mas depois dos levantamentos feitos pela polícia civil e também pela polícia militar que queria apurar o caso, não houve essa confirmação. E, é claro, as mensagens de ambos foram colocadas ali no serviço de investigação para que fosse feita ali uma triagem do tempo de conversa que teriam ambos. Não confirmando o fato, ambos foram liberados. A vítima ainda foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde passou por exames médicos, tomou medicamentos, como é de praxe em situações como essa, e foi liberada. Mesmo assim, o alto comando da polícia diz que não havendo crime militar e não havendo sinais de crime que indiquem essa situação, o caso ainda será apurado por conta deles quererem esclarecer de fato a situação e não deixar parar dúvida. E que o caso segue sendo investigado pela Corrigidoria da Polícia Militar, pelo alto comando da Polícia Militar e também pela Polícia Civil, que mesmo tendo contradições na versão passada pela vítima, eles não irão deixar de apurar o caso para não deixar pairar nenhuma dúvida. O caso ganhou uma certa conotação ontem, anda por conta da gravidade, e, é claro, movimentou o setor porque a situação chamou a atenção, mas, infelizmente, tivemos esse caso que acabou trazendo aí uma certa turbulência no setor policial.